Boa noite. O diretor em Brasília, da empreiteira Norberto Odebrecht, disse hoje na CPI do Orçamento que a empresa reservou 12 milhões de dólares para ajudar políticos nas eleições do ano que vem. Ailton Reis, o diretor do Odebrecht, assumiu toda a responsabilidade pelos papéis e documentos encontrados pela Polícia Federal em sua casa. Ele disse que eram anotações pessoais e que a empresa não tinha conhecimento destes documentos. Os documentos, aliás, indicariam a existência de um cartel de empreiteiras para manipular verbas e obras do governo. O diretor do Odebrecht também se recusou a identificar as pessoas mencionadas nos documentos com apelidos ou codinomes. Uma dessas pessoas era chamada de tio e seria o responsável pelo trabalho de liberação de verbas no governo. O depoimento de Ailton Reis à Polícia Federal, que deveria ter sido hoje também, foi adiado para a semana que vem. Ao mesmo tempo, a CPI do Orçamento descobriu que nos últimos cinco anos foram liberados irregularmente cerca de 650 milhões de dólares que seriam usados em obras sociais no país. O escândalo do orçamento e o envolvimento de empreiteiras em corrupção são os assuntos de hoje do Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo. No centro da roda, o nosso convidado desta noite é o empresário Cecílio do Rego Almeida, dono da CR Almeida, uma das quatro maiores empreiteiras do país. Há pouco menos de um mês, Cecílio do Rego Almeida deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo denunciando casos de corrupção no país envolvendo políticos e empreiteiras. Ele contou muitas histórias, muitos milagres, mas quase não deu nome aos santos responsáveis por eles. Para entrevistar o empresário Cecílio do Rego Almeida desta noite no Roda Viva, nós convidamos Ricardo Noblá, repórter especial do jornal O Globo, Florestan Fernandes Júnior, repórter da Rede Cultura de São Paulo, Marco Antônio Antunes, editor de Economia do Jornal da Tarde, jornalista Otoni Fernandes, Sônia Rassi, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Marcelo Beraba, secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Milton Coelho da Graça, jornalista da TVE do Rio de Janeiro e Marcelo Pontes, colunista do Jornal do Brasil. Lembramos aos telespectadores que o Roda Viva também é transmitido ao vivo por outras 13 emissoras em todo o país. TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TVE Pernambuco, TVE Ceará, TVE Minas Cultural e Educativa, TVE Maíra de Rondônia, TVE Três Fronteiras de Nanuque em Minas Gerais, TVE São Bento do Sul em Santa Catarina, TVE Video Cabo de Belo Horizonte e STV de Pelotas no Rio Grande do Sul. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando suas perguntas. Ou podem ainda fazer perguntas através do fax. O número do fax é 874-3454, 874-3454. Na plateia assistem o programa, convidados da produção. Boa noite, doutor Cecília. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de uma curiosidade. Em geral, principalmente nessa época de muitas denúncias envolvendo empreiteiras, etc., principalmente as empreiteiras estão na moita, todas quietinhas. E o senhor, de repente, resolveu falar. Deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo, está aqui hoje no Roda Viva para conversar conosco durante uma hora e meia e amanhã deverá ir ao programa de entrevistas do Jô Soares. Por que, de repente, essa vontade de falar e dizer coisas? Não é de repente. Isso começou há muitos anos. Em 1971, em plena Revolução, os governadores eram indicados pelo governo militar. Eu morava no Paraná e coube ao Paraná um cidadão, Haroldo Leão Pérez. E esse cidadão, nomeado governador de um regime militar duro, julgou-se impune. É aí que reside o mal da questão, a impunidade. Eu tinha, naquela época, e era muito dinheiro, comparar a inflação de 1971 para cá, a inflação americana, 26 milhões de dólares, e ele quis 8 milhões de dólares. De comissão? De comissão. Não sei, o comissão devia ser, porque era tão grande que não era nem comissão. Então, chamado a Palácio, ele, como um imperador, exigiu os 8 milhões de dólares. E eu disse que 8 milhões de dólares era mais do que 30%. Ele disse que não entendia de percentagem que ele cria 8 milhões de dólares. Eu disse a ele, enquanto isso, o irmão dele passava por trás de mim, como um maluco. Eu disse a ele que eu não pagaria os 8 milhões de dólares. Nunca. Mas disse que pagaria 4%? Não, isso é o senhor que está dizendo. Eu gostaria de pedir ao engenheiro que voltasse e fizesse uma síntese da sua proposta, que foi entregue à CPI, e que o senhor pretende que seja entregue ao presidente Itamar Franco, por favor. Essa semana eu vou levar uma pessoa, o presidente Itamar Franco me indicou no almoço com o presidente da China. Em síntese, como vocês querem, é uma medida previsória, ou uma lei encaminhada pelo poder executivo ao legislativo, que anula todas as concorrentes que feriram o decreto lei 2300. Como são 5 mil municípios que nós temos no Brasil, dá um prazo de 60 dias, 90 dias. Isso são os técnicos do governo, se tiverem competência, varão. Para que o prefeito, que foi o que mais sofreu nisso tudo, porque quis fazer água para a cidade, abra nova concorrência. E isso faz com que os preços caiam 50%. Isso é número um. Número dois, com parte desse dinheiro, o Procurador-Geral da República contrata 2 mil promotores públicos, jovens que estão desempregados. E todas as prefeituras são obrigadas a mandarem para a Procuradoria-Geral da República esses processos, para serem examinados. Quem feriu, perdeu o seu contrato e vai devolver o seu dinheiro. Mas o mais importante é que cessa, estanca, esse esgoto em que sai o dinheiro do trabalhador brasileiro, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Até o senhor que era eleitor, eleitor do presidente Sarney, até o governo de Sarney, ele não permitiu um centavo desse dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um dinheiro altamente inflacionário e altamente roubado. Essa invenção cabe à OAS, do senhor César Marta Pires e do senhor Carlos Soares. Eu fiz duas perguntas. Uma de cada vez, por favor. Eu fiz duas perguntas. Então, você faça uma, por favor. Escute, eu estava falando. Digo, Tônio, por favor. Posso? Quem faz? Que o doutor Cecílio respondesse. A primeira questão foi se a sua empresa, em algum momento, para ganhar alguma concorrência, pagou ou não algum tipo de comissão. Eu não paguei. Desculpe, essa pergunta... Sua empresa nunca pagou. Essa pergunta também é feita pelos telespectadores Sandra Ferreira, aqui de São Paulo, Nelson de Souza Bom, também de São Paulo e Cecílio R. Almeida. Ah, desculpe. Eduardo Carreira, também de São Paulo. A gente escreveu o seu nome na frente. Nunca pagou. Não. Sempre ganhou limpamente todas as concorrências. Dois anos, eu ganhei quatro. Não, não. Eu falo na parágrafa. Eu não falo nos últimos dois anos. Período pré-OAS. Não é necessário. Não é necessário isso. Eu lhe dou um exemplo. Uma pessoa que vende banana e fatura por ano, vamos pôr em dólar para facilitar, 10 mil dólares ou 20 mil dólares, ele tem um lucro de 12%, ele vai ter 2.400 dólares. Uma pessoa que faturar por ano 1 bilhão de dólares, terá de lucro de 120 milhões de dólares. Doutor Cecílio, mas o senhor... É um negócio muito grande. Doutor Cecílio, deixa eu... Um minutinho, por favor. A Sônia e o Otônio têm uma pergunta. Doutor Cecílio, a impressão que dá, o senhor conversando aqui, é que desde a criação da OAS, o esquema das empreiteiras foi desestabilizado. Certo, ela entrou com uma concorrência agressiva e... Impôs uma nova ordem. Impôs uma nova ordem. Uma nova... Uma nova... É isso que... Não, não, não. Parece que ela impôs uma nova ordem. Como é, senhor? Por favor, a Sônia tem a pergunta, por favor. É a mesma pergunta. Parece que ela atrapalhou tanto que o senhor está aqui publicamente atacando a OAS, sem querer ser contra nem a favor. Não, eu sei disso. Estou querendo saber se a entrada do OAS desestabilizou a ordem antes da existente. Eu acho que a senhora comete um erro brutal em dizer isso, porque o único empreiteiro que vem fazendo isso sou eu. Se tivesse desestabilizado esse... A senhora chamou de sistema. Depende de como a senhora está empregando a palavra sistema. Mas você não precisa falar, o senhor já está falando. Não, eu não sou criado de ninguém. Eu respondo pela minha empresa. Eu respondo por minha pessoa. Certo? Só o senhor, esse senador que bisolou, pisou na bola. Eu não estou falando que o senhor é porta-voz. E achou que os empreiteiros tinham como seu guia o senhor Emílio de Brecha. Certo? Então, deu caso... Eu tenho, mas eu não estou dizendo que o senhor é porta-voz. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o senhor já colocou, já, vamos dizer, atacou a OES por todos. Certo? Não é que os outros também está combinado, mas estou falando que o senhor já abriu bem. É desnecessária essa pergunta, porque com os outros ou sem os outros, eu ataquei, ataco e atacarei essa empresa que é um balcão de corrupção. Antes dela, qual a porcentagem que a CR Almeida tinha do mercado? Antes do aparecimento da OES? Eu tenho esses documentos no meu escritório. Mas o senhor não tem, assim, mais ou menos, de cabeça? 9%, 10%, 8%. Vamos dizer, e suas concorrentes? Ah, tem mais. Alguns têm bem mais. Porque tinham também 10, a outra tinha 15, a outra tinha 11, era mais ou menos assim? E agora a OES, quanto porcento tem no mercado nesses últimos dois anos? Ela pegou 800 ou 1.000 obras. Tá, de quantas obras? De quantas obras? Também não sei dizer. Realmente, eu não sei dizer quantas obras. É uma transição. Eu estou precisando do programa, eu trago isso anotado. Não, pensei que o senhor soubesse, né? É do seu setor. Não sei se você sabe o que representa o setor público. É uma miríade de obras públicas. O povo entrega o dinheiro. O governo faz um grande projeto de construção nacional, simplesmente com o dinheiro do povo. E o empreiteiro constrói. Certo. Certo? Mas são milhares e milhares de obras. A sua pergunta, eu não estou lhe respondendo, não é por vontade de não responder. Porque a partir de um nível de obra, minha empresa não olha. Doutor Cecília, então vamos falar das grandes obras. Isso que eu queria me remeter. O senhor está fazendo uma proposta que foi encaminhada à CPI, e que, em essência, ela corta a possibilidade da nota técnica na concorrência. Sim. No entanto, por informações que eu tenho, esse não é apenas o único esquema que leva as empreiteiras a também aliviar um pouco do dinheiro da viúva, que no fim é o dinheiro dos contribuintes. Por quê? O outro esquema, segundo me consta, é o esquema da cartelização das obras. Em que as grandes empreiteiras acertam, na hora da concorrência, quem vai ganhar aquela concorrência. Por exemplo, eu ouvi falar muito em Brasília, que tem um comitê dos construtores e barragens, que a Serra Almeida faz parte. Faz parte. Que era o filé mignon do mercado. É a Associação de Construtores de Centrais de Energia. E que aí, nessa associação, existe um critério, quem vai ganhar tal concorrência. Por exemplo, em Xinguó, que foi a última grande obra licitada, se não me engano. E quando foi isso? Xinguó, quando foi? Foi no governo Sarney ou foi antes? Não sei o senhor que está falando. Não, isso é o que eu sei. Aqui na Xinguó, CBPO, a Mendes Júnior e Construtores ganharam. Sim. E segundo consta, tem muita gente falando nisso em Brasília, que cada uma das grandes outras empresas que participam da associação ganharam, no início, 20 milhões de dólares por mês, por ter cedido a vaga. Aqui em São Paulo tem um outro... Quantos meses o senhor acha que seriam esses 20 milhões? Não sei quantos meses, o senhor lhe perguntou. Existe um... E quantas empresas seriam? É um absurdo que o senhor está dizendo. Isso que eu quero perguntar ao senhor. 20 milhões de dólares por mês. A CCS, se não me engano, tem 10 empresas. São 200 milhões. Se essa obra está há quatro anos, com 50 meses, o senhor estaria pagando, ou a viúva, como o senhor diz, um bilhão de dólares. Eu acho que é total. Doutor Cecília, o fato concreto. Existe uma cartelização nas concorrências? Porque existem outros casos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a administração erondina, ela acabou com... Havia uma cartelização na pavimentação de estradas. Tinha que ter uma usina de asfalto aqui em São Paulo. Era uma coisa pequena. Ali era varejão, né? E conseguiu reduzir em 30%, abrindo a concorrência a outras empresas, de outras cidades. Então, pergunto. Existe uma cartelização só o fato de acabar com a nota técnica? Resolve o problema para que os preços sejam concorrenciais? Duas coisas. Ou existe uma... Também existe uma cartelização das grandes empreiteiras? Eu não estou no cartel número um. Mas existe um cartel? Não tenho conhecimento. Agora, eu posso lhe dar uma resposta que facilitaria muito isso tudo. Eu proporia que empresas estrangeiras, em vez de ficarem os petistas a dizer que a americana não presta, é roubar o Brasil, eu abriria as concorrências a todos os países que fizessem parte do Banco Mundial. E vamos ver o preço. Então, sim, Cecília. Quando eu vou fazer uma casa, ou qualquer um desses pobres mortais aqui, tem uma revistinha chamada Construtor, Constituição Civil. A gente vai ali saber exatamente... Quer dizer, eu sei que uma casa hoje, no Brasil, custa 250 dólares por metro quadrado a construção básica. Por que o poder público não pode fazer nenhuma coisa que nós fazemos? Tem um lugarzinho que está lá escrito assim, ó, barragem por metro cúbico de concreto é tanto, rodovia por quilômetro com tantos metros de largura é tanto. Por que o preço é essa coisa fantástica que o senhor tem 30%, 40%, 50%, que a OAS pode ganhar, repassar para outra? Eu respondo, o senhor tem total razão. E me permita... Por que o senhor nunca sugeriu isso? O senhor tem razão. Eu não trabalho no sistema habitacional brasileiro. Não, eu estou falando de barragem, de estrada. O senhor falou habitação que tem... Não, não, eu digo, eu, para a minha habitação, eu vejo o preço. Agora, o governo podia fazer o mesmo para a rodovia, para a barragem, para tudo que ele faz, ter preços básicos. Quando o fez, veja bem, quando o fez e deu como preço base, com nota, com acréscimos e decréscimos, a tal nota técnica levou a essa corrupção. Foi o governo que fez. Mas sem nota técnica? Sem nota técnica, hoje, sendo o preço mínimo, livre, está dando concorrências baratíssimas. Isso já aconteceu, eu li no jornal de ontem, a Fernão Dias, morreu uma economia média de 50%. Mas aqui em São Miguel ganhou a OES com 50% a menos do preço base. Eu não sei o que é São Miguel. É aqui nada, nada. É obra estadual. Do quê? É de hidrelétrica. Não, o que é? Eu não sei. É terminal de São Miguel. Eu li no jornal isso também. Eu não sei o que é isso. Ligado a Sabesp. Deve ser de água e esgoto. Ah, ligado a Sabesp é saneamento. Mas voltando àquela... Por que essa associação de empreiteiros, dessas dez empreiteiros, elas teriam uma maneira fácil de não deixar que a OES pirateasse, nem fizesse corrupção? Elas proporiam. O governo... Está aqui, olha. Essa é a tabela de preços básicos para as obras públicas. Tantos dólares por quilômetro de rodovia, não sei o quê. Por que isso nunca foi proposto pelas empreiteiras? Por que elas sempre aceitaram esse sistema complicado de concorrência com nota técnica? Nunca falaram disso. A Lei 2300 está em vigor esse tempo todo. O senhor já conversou com parlamentares? Não, eu gosto de conversar com o empreiteiro. Sim, mas deixa eu lhe responder. Eu estou fazendo a pergunta por isso. Cada um é um professor de Deus. E não cabe ao empreiteiro isso. Realmente não é aceito. É, eu corri, senhor, dois anos, mesmo sendo machucado da coluna, dois anos com malas que pesam 25 quilos, demonstrando em gabinetes ministeriais, demonstrando mesmo no Congresso, entregando, não vou citar nomes, isso não é meu costume. Cite, Cite, que é boa. Entregando esse documento que eu quero entregar ao senhor, que vale mais do que entregar... E que resposta o senhor tinha quando levava esse documento e falava sobre isso? Olha, pessoas probas. Não estou dizendo que eu só procurava os melhores. Eu não sei se é falta de tempo, se é falta de uma infraestrutura que estude melhor. Não ia à frente. E se você perguntar a uma autoridade por que não foi à frente, você pode receber uma mentira, como eu recebi do ministro mentiroso, Jutaí Magalhães Júnior. Eu procurei o ministro, já governo Itamar, e levei essa proposta e queria fazer uma comprovação a ele, nós não trabalhamos com habitação popular, que era criminosa a atitude dessa empresa em relação à habitação popular. E pedia a ele, como ministro da Ação Social e dono da chave, do cofre, da Caixa Econômica, que pedisse a relação das obras da OAS. Esse ministro mentiroso, chamado Jutaí Magalhães Júnior, me disse que era impossível conseguir isso. O ministro, governo Itamar, mas como é impossível, o senhor ministro, o senhor que a autoriza? Ah, é muito demorado, não é possível. E eu saí com a pessoa que me acompanha, um rapaz de 30 anos em Brasília, encontrando um colega e disse, eu contei histórias, Cecílio, não seja anjo, o irmão do ministro Jutaí Magalhães Júnior, trabalha na OAS, ele não dará nunca essa lista para você. Eu ainda consegui inúmeros documentos, também não vou citar o nome da moça, ela é PT, roxa, roxíssima, até o negócio de ginástica é roxo, ela usa. Vermelho, não é roxo. Vermelho, retifica. É, mas é uma moça inteligentíssima, é a melhor técnica em computação do Brasil. Trabalha no gabinete do senador, suplício, casada. Lá eu consegui inúmeros dados. Com esses dados, e olha que eu não sou PT. É ideia, só vê que você está vendo a sua aproximação agora. Depende. Com esses dados, eu consegui caminhar bastante, graças ao senador Suplicy. Eu dou um exemplo para os senhores. Foi nesse gabinete do PT, com o senador Suplicy. Você lembra do episódio do Jet Ski, do ministro Fiusa? Pega o jornal ali. Diga, o episódio do Jet Ski, do ministro Fiusa? O Jet Ski custava 15 mil dólares, e a OAS enfiou um sobrepreço de 62 milhões de dólares. O senhor tem como provar isso aí? Eu lhe dou o jornal. Tem aqui. Mas que obra era isso que ela conseguiu? O senhor espera aí. O Marcelo tem uma pergunta, por favor. Quem fez a pergunta? Que obra era essa que conseguiu? O senhor tem tudo aqui. É pena que eu não... Por favor. Pode ficar aqui. O senhor lendo dentro, o senhor tem obra, tem a emenda, tem tudo. Escute. Por favor. Mas como ninguém pode ler em casa, o senhor pode dizer qual é a obra? A obra é a BR-101, em Santa Catarina. Que houve um sobrepreço de 62 milhões de dólares. Só no trecho da OAS. Os outros eu não olhei. Marcelo, por favor. Por favor. Qual é o maior foco de corrupção dentro do governo? O senhor citou o ministério do Jutaí. É lá? É. É lá. É lá por um motivo. Em outros ministérios, o dinheiro brasileiro é escasso. O grande dinheiro é o dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Que outros setores do governo o senhor apontaria como focos de corrupção? Não entendi a sua pergunta. Por que outros setores do governo há corrupção? É possível... O que eu frequentei, ganhei uma nota, uma obra, era no INCRA. Agora, eu vou fazer... Uma obra é uma nota também? Porque o senhor reconheceu que poderia ter feito... Não, porque não pagaram. O governo é caloteiro. Eu propus nessa CPI que se meu preço fosse mais alto, pagassem o preço que era justo. Mas o senhor está falando de governo caloteiro e tem a outra casa. Agora mesmo, há dois dias, eu passei numa estrada que, segundo o Ministério da Ação Social, no tempo da dona Margarida, a estrada foi asfaltada. Já está constando nos mapas de Alagoas como estrada asfaltada. E nunca botaram asfalto nessas estradas. Como é que é essa trampa entre a empreiteira e o ministro para contratar uma obra que não se realiza? Nem sequer é mais cara, ela simplesmente não se realiza. O senhor olhou o nome da empresa? Não, infelizmente... O nome dessa empresa é OAS e a obra é no Piauí. Certo? Mas essa é em Alagoas que eu vi também, uma estrada não... Também, as obras. Mas como é que faz? Esse é o grande... Ensina, como é que faz uma estrada que não existe? É louco. É a melhor coisa que o senhor me perguntar, como é que aquele ladrão pulou aquela janela e roubou tanto daquela pobre de uva? Mas quem é que mete a mão ali no dinheiro do asfalto? É a ministra que botou tudo no bolso ou a empreiteira vai lá? Ah, isso que eu tenho que perguntar era a ministra, mas eu posso lhe dizer em tese. Sim, como é que... Porque eu não estava ao lado da ministra. Mas talvez isso explique por que o governo federal deve tanto às empreiteiras e elas não quebram, né? Eu quebrei. Não quebrei, eu pedi concordata. O senhor pediu concordata, mas o governo aqui está registrado? Eu pedi concordata. Quanto é que o governo deve ao senhor? 917 milhões de dólares. E como é que só agora o senhor pede concordata? Por causa de uma petista chamada Sueli Caldas, que pôs que devia 590 milhões de dólares por caixa 2, fraude... São autuações, ela colocou. Oh, autuações, é o mesmo. Por nota fria, fraude fiscal. Mas isso foi uma informação passada a ela pela Receita Federal. Diria ser preso funcionário, isso é crime. Ela não teria coragem de me dar o nome desse funcionário. Isso é... Mas isso é verdade ou é mentira? É mentira? Claro que é mentira. Franco, por favor... Mas quando o senhor estiver, o senhor ia explicar como é o negócio do asfalto que não existe. Por favor, a senhora... Enquanto o Franco vê ali o seu documento, se o senhor puder responder a pergunta do meu... Por favor. Não, eu quero o... Mas se ela não tivesse colocado essa informação, o senhor não teria pedido concordar? Não, porque eu vou dar uma curina. Então, o governo poderia estar devendo 917 milhões de dólares ao senhor e o senhor mesmo assim estaria... Não, porque nós temos crédito. Como nós temos as contas a receber do governo, nós damos em garantia para a banca e tiramos o dinheiro dos bancos. Há quanto tempo o governo não paga o senhor? Genericamente? Vamos dizer, em média, numa média. 40... Ah, o governo pagou quase zero, um ponto, um e meio. E o Collor, pelo jeito que... E como é que sobrevive? Deixa eu... Assim, não dá. Boa senhora, por favor. Aponta a autuação. Eu vou voltar que eu estou em primeiro lugar. Tem que pedir a autuação, por favor. A questão da autuação dos 500 milhões de dólares, até porque o telespectador logo no começo perguntou sobre isso. Aqui está a revista Devassa Começa na Sierra Almeida, empreiteira leva multa de 590 milhões de dólares. Vamos ver se a autuação pode ser que não... E essa senhora diz... Essa senhora é um profissional muito competente e respeitada, trabalha no jornal que eu trabalho. Eu não estou ofendendo, essa senhora mente, então... Como mente, Tocinho? Mente porque ela está aqui. Você está processando ela? Vou processá-la. Vou processá-la. Então vamos ver se ela está mentindo. A Sierra Almeida terá de recolher 590 milhões de dólares, daí dá o valor em cruzeiros, aos cofres públicos, por emissão de notas frias, sonegação fiscal, prática de caixa 2, entre outras fraudes. Então quem tinha razão era eu, não a senhora. Não é possível que a imprensa, que era o quarto poder, que era ocupar o terceiro, que era ocupar o segundo e o primeiro. E essa moça faz uma coisa dessa, sendo uma mentira? Mas aconteceu o quê, então, Roberto? O que aconteceu é que ela mentiu nesse jornal, orquestradamente. Orquestradamente. Orquestradamente com quem é que ela mentiu? Mas o que aconteceu é que ela mentiu na China e houve uma corrida de bancos. A única maneira de salvar a empresa e ter um patrimônio de 1 bilhão e 80 milhões de dólares era pedir uma concordata. Sabe de quanto? 35 milhões de dólares. 3,6, 3,7%. Foi isso o que essa senhora causou. Hoje ela está causando um mal maior, junto com um deputado do PT de nome Buxiquem. Mas esse é um jornal respeitável. Se o senhor... Eu pergunto o seguinte, o jornal publica, o documento eu dei a ele. De quanto o senhor deve? O documento eu dei a ele. O número das autuações. O que aconteceu realmente com a sua empresa, então? Eu não dei, o documento eu dei a ele. Eu estou em regular com o imposto dele. Eu acho que tanto o Estado de São Paulo como a Sueli Caldo são dois... São dois oráculos. A senhora está brincando. Não, não são oráculos. Eu esqueci. Eu sou do Jornal da Tarde. Ela obteve essa informação junto a fontes. O senhor não se compromete comigo em dar o nome da fonte? Não. É a fonte dela. Ou ela daria o nome da fonte? Isso eu tenho que conversar com ela, mas... Desculpe, há um problema. Aconteceu realmente o que com a sua empresa para a gente poder seguir adiante com a entrevista, por favor? Com quem é? O senhor foi autuado, foi multado? Não. O que aconteceu? Não, não fui multado. Uma pessoa é autuada. É autuada a pessoa. A pessoa jurídica. É autuada. E tem direito à defesa, não é como na imprensa. Mas o senhor foi autuado, então, nesse montante? Não, senhora. Um montante menor mesmo. Um minutinho, por favor. Eu não fui autuado. O empresário vai explicar o que aconteceu realmente para que nós possamos continuar. Foi dado uma versão. O senhor diga, por favor, o que aconteceu. Eu sou obrigada. O senhor foi autuado. Eu fui autuado em 169 milhões de dólares. Por causa do quê? Por quê? Você vai dar risada. Autuado de um dinheiro que eu não recebi do próprio governo. E, por lei, o regime tributário fiscal é o regime de caixa. O empreiteiro recebe do governo e paga o seu imposto de renda. E eu fui multado sem ter recebido dinheiro, por causa desse clima que está sendo criado, sem necessidade, sem mais aprofundamento das coisas. Só um minutinho, por favor, o Marcelo está na vez para perguntar. Por favor, vamos supor que realmente a OAS seja exatamente o tal como o senhor está descrevendo e tenha esse papel nefasto que o senhor descreveu. Ela, evidentemente, não teria conseguido fazer isso durante o governo Collor, que é quando ela mais cresceu, sem alguma parceria, sem alguma publicidade ali dentro. Como é que foi montado isso? E, outra coisa, por que ela foi a escolhida? Se o senhor também ajudou o Collor na campanha, se outros ajudaram, por que foi ela a escolhida para... Eu respondo totalmente a sua pergunta. É totalmente válido a sua curiosidade. Eu dei 700, a minha empresa deu 700 mil dólares para uma campanha ao PRN. Certo? Eu tive uma obra desse tipo na base desse gordinho suado. Que se chama Gilberto Daúde. Se eu não quer dar o nome, eu vou dar. Ele se apresentou... Gilberto Daúde. É, ele que se apresentou. Exatamente. O senhor tem razão, veio... É esse que é o nome. É... E as obras eram dadas à OAS. Mas por quê? Quer dizer, qual foi a lógica? Como é que se montou isso? Mas como é que eu posso saber por quê? Veja... O senhor é bem informado. O senhor está assumindo isso. Veja como é que eu posso saber por quê. Porque talvez ele tenha feito algum acerto. Maior que 700 mil, então. Não. O meu dinheiro... Não, teria de ser maior do que o seu... Não, o senhor está sendo capricioso. Não. O senhor está sendo capricioso. Eu dei 700 mil dólares ao PRN. E o cheque foi parar na conta da empresa do Paulo César Farias, a IPC? Sim. Eu vi isso na Polícia Federal. Foi parar na conta da IPC. O senhor, que é um homem inteligente, me responda. Eu tenho carimbo da IPC? Não sei. Claro que eu não posso ter, né? A empresa não é minha. O dinheiro foi entregue no PRN. O senhor tem provas, naturalmente, disso. Claro, porque está o cheque na Polícia Federal. Não só eu tenho, o Brasil tem. O que entregou ao PRN? O cheque era nominal? De que não entregou a IPC? Não, a lei permitia que o cheque fosse de empresa para empresa, endossado pela empresa. Para se tornar... O nominal para quem? Então, não era para o PRN? Não, é nominal para mim. É permitido por lei. Quer dizer, a empresa tem um cheque nominal para o senhor e o senhor... Não, para mim é para a própria empresa. Sim. E endossou atrás. Passou a ser dinheiro. Passou a ser dinheiro que foi entregue ao PRN. E foi entregue ao PRN e registrado na contabilidade como dinheiro entregue na campanha. Pago imposto de renda. O senhor sempre financiou campanhas? Paulo Maluf, por exemplo, o senhor deu dinheiro para a campanha dele? Para o Brasil? Não, não acharam nada, porque eu não dei. Não acharam ou o senhor não deu? Eu não dei. Mas o senhor... A sua empresa, em algum momento, nós estamos vendo, na CPI, várias emendas com dotações orçamentárias encomendadas, já carimbadas para determinadas, obras para determinadas empreiteiras. A sua empresa fez, encomendou alguma dessas emendas para obras que... No ano passado, nós começamos a lutar para ver se conseguimos. Não conseguimos. É que tem uma matéria que eu estou vendo, uma matéria que está no Estado de São Paulo, que fala em 28 milhões de dólares. Faça a pergunta direta. Aqui diz o seguinte, que a comissão de orçamento aprovou créditos suplementares no valor equivalente a 28 milhões de dólares para construção de usinas hidrelétricas, expansão de linhas de transmissão, que vão favorecer a empreiteira CR Almeida. A aprovação ocorreu no dia 5 de outubro, uma semana antes das denúncias de corrupção feitas pela economia do governo. Eu lhe respondo com maior prazer. Que jornal é, professor? Está no Estado de São Paulo. Pois é, esse jornal vem há algum tempo pondo mentiras para o povo. Eu não sei se foram 28 milhões, ou 58 milhões, ou 258 milhões. O que eu sei é que eu não tenho nenhum hidrelétrico no Amapá. Doutor Cecílio, agora se eu falar do Estado, não sou autorizado a falar para o Estado, mas trabalho, tem uma coluna lá e o jornal... Não, é certamente... Essa mentira, essa notícia que está no Estado de São Paulo, é uma notícia mentirosa. Eu não tenho obras hidrelétricas no Amapá. O senador... Sai dessa maneira e eu sou obrigado a aceitar. Não, o senhor tem. Mas isso é uma... Isso é uma... Três linhas, linhas. Doutor... Eu prefiro o João Taipo processar de uma vez. O senador Henrique Almeida, é parente seu? É meu irmão. Seu irmão. Ele apresentou alguma emenda ao orçamento no ano passado? Sim, apresentou. Não, o senhor deixa eu concluir. Pois não. Alguma emenda no orçamento do ano passado, contemplando alguma obra da construtora do senhor, no norte do país? Sim. Deixa eu explicar, mas o senhor... Eu tenho que lhe dar a primeira resposta? Sim. Agora cabe uma explicação. O senhor me permite a explicação? Claro, com toda razão. Aliás, o senhor está aí para isso. O meu irmão é um homem que tem... goza do melhor conceito como senador, tanto no Amapá, quanto em Brasília, quanto no Paraná. Ele é senador pelo Amapá porque nós somos uma família do Pará, e o Amapá fazia parte do Pará. Bom, existem os deputados que representam o povo. E cada estado brasileiro tem três senadores que representam o estado. meu irmão é um senador pelo PFL. O governo do Amapá está nas mãos de um governador do PFL. O senhor sabe o que é emenda de apoiamento? É, por força de ofício, o senador dá apoio a todas as emendas que o estado tenha. Isso é o número um. Número dois, nós estamos no Amapá, que é quase 20 anos, e temos inúmeras obras no Amapá, a sua maioria parada. Não é possível que entre as emendas de apoiamento que o meu irmão tenha dado a seus colegas do PT... Nenhuma originalmente era dele, doutor Cecília? Todas, ele apenas assinou a apoiamento? Talvez, talvez, exista uma, uma pequena emenda de um vilarejo que tenha um problema de doença. Como nós estávamos na BR-156, que liga Macapau e a Porta, foi a ligação dessa estrada, uma estrada muito pequenininha, não é estrada, é um caminho vicinal de uns 12 quilômetros. O pessoal voltando, a dizer que o pessoal foi na estrada vicinal... Só para concluir, eu vou concluir, ainda é dentro desse assunto... Minutinho, por favor, concluindo aqui o Noblá, e em seguida passamos ao... A CPI tem informações de que, de apoiamento, eu não sei bem, que o senador Henrique Almeida assinou, apoiou ou apresentou 14 emendas ao orçamento do ano passado, das quais 11, coincidentemente ou não, contemplavam obras da sua empreiteira. O senhor tem esse dado da CPI ou de jornais? Não, eu tenho esse dado da CPI, lá de dentro, eu não tenho esse documento oficial, eu tenho essa informação... A hora que eu tiver o documento, eu posso lhe responder exatamente. Mas o senhor poderia dizer se essa informação procede ou não? Não procede. O meu irmão assinou emendas de apoiamento e, por lei, o senador ou o deputado tem direito a 50 emendas. Se a lei é errada... Sim, mas de 14 que ele teria apoiado, assinado... Ele tem direito a 50. Certo. De 14, 11, contemplavam obras da CRM. Isso é o senhor que está dizendo. Exatamente. O senhor tem que comprovar. Sim, eu agora não posso comprovar. O senhor é do jornal... O Globo. O Globo, um bom jornal. O senhor é público, hein? O senhor gosta do Globo. Eu também. Agora, sim, mas o senhor nega que ele tenha... O senhor nega que ele tenha assinado... Não. O senhor nega que ele tenha, das 14 emendas que, eventualmente, ele assinou, 11 têm contemplado obras da CRM. Eu nego. Certo. Eu nego. Doutor Cicílio, por gentileza, eu fiz uma pergunta do senhor há 40 minutos e... Eu estou conseguindo. Por favor, Milton. Eu queria saber como é o esquema de ter uma estrada, sai uma verba para fazer uma estrada e a estrada não aparece. Quer dizer, não é nem de comissão para sair o dinheiro, nada disso. Simplesmente, a estrada não aparece. Saiu o dinheiro, o governo pagou e a estrada não... Como é que é isso? É roubo puro e corrupção. Mas como é que faz para a gente poder ir lá? De mandada com a incompetência. Certo? Eu posso descrever o esquema todo. Isso. Para isso que a gente está aqui, gostaria de estar aqui, não é? Para chegar nesse ponto da estrada. Pois é. Como é que chega a isso? Eu lhe digo, a OAS procede da seguinte maneira. A OAS ou qualquer um que quer fazer? Não, porque eu saiba a OAS. O senhor tem que perguntar a cada um deles. Claro, mas eu já disse isso oito vezes. Mas por que o senhor... Desculpe, é uma curiosidade. Porque a OAS é o paradigma da corrupção. Por que o senhor só conhece coisas da OAS? OAS é o paradigma da corrupção. Não são empreiteiros, não têm o equipamento necessário para fazer essas obras. Subempreitas essas obras por 50%. Se eu pegar meus colegas, nenhum deles faz isso. Nem eu faço. Agora a resposta. A resposta. Deixa eu explicar que acho bom. A coisa muito grave. Nós temos alguns ralos no país. Um deles é um fundo de garantia de tempo de serviço, que eu já entreguei a documentação ao mediador. O outro é o fundo de pensão, que nós falaremos depois. E o terceiro é o orçamento propriamente dito, certo? Que se interliga às emendas, certo? Então, a OAS tinha o que eu chamo de kit de corrupção. Com esse kit de corrupção, ele procura um pequeno prefeito do Maranhão, de Goiás, ou do Amazonas. Ele leva no kit... Isso é fácil de comprovar. No kit de corrupção, o convênio entre a Caixa Econômica e a Prefeitura. Ele leva um documento que aquela prefeitura que não tinha aquele grau de endividamento, não podia se endividar em 100 mil dólares, só podia se endividar em 20 mil dólares. Esse documento é falsificado. Eu estou falando de rodovia, doutor Ciro. Não estou falando de abrinha. Qualquer, qualquer obra. Eu já vou para a obra. Já chegou lá. Por favor. Eu chego na sua pergunta, Isabel. Leva um projeto daquela obra. Pode ser uma estrada vicinal. Pode também. Mas as estradas, em geral, é OAS com o Estado e não com o município. Como são 5 mil municípios e eles fizeram isso nos 5 mil municípios, é mais fácil dar esse exemplo e retorno ao exemplo que o senhor está me perguntando. Certo? Certo. Muito bem. E a lista de preços para aquele projeto. Muito bem. E diz ao prefeito, se o senhor assinar o contrato comigo, abrir a concorrência, eu consigo o dinheiro. Feita a concorrência, isso nós fizemos. Eu tenho 120 processos, ações judiciais, desde quase o início do governo Collor contra o OAS. Por isso, eu estou lhe contando agora. O prefeito faz o edital, é interior do Brasil. Em geral, esconde o edital dos outros empreiteiros. Doze empreiteiros. Porque a OAS não é empreiteira. E quando você consegue comprar o edital, não publicam no diário salvo daquele Estado, que é um outro grande erro. Não dão publicidade àquela obra. A OAS ganha pelo preço estipulado por ela, para o prefeito, por causa da nota técnica. Ponto. Isso que o senhor está falando, pode também ter sido feito, eu não sei. Aí, eu quero que fique claro, que eu não tenho conhecimento de qual é o ministério. É da ação social que o senhor falou, a TPS, ele deve estar aí. Então, encaixa totalmente ao que eu estou dizendo. É dinheiro do povo, novamente, do fundo de garantia. Sempre é do povo, né? Não, não, mas espera aí. Isso é direto, isso é tirado do operário. 8% do bolso do operário, para ser roubado do operário. Essa obra superfaturada também é tirada do bolso do contribuinte. Sim, mas eu estou dizendo que não seja. Doutor Cecílio. O senhor tem que... Um minutinho aí, não. O senhor pode continuar a responder. Eu vou fazer um rápido intervalo daquela coisa daquele senhor. O senhor já encerrou a experiência. Não, não, não. Então, por favor. Não, não dá resposta a ele. Por favor. A mesma coisa houve. O senhor disse que estava, era? Foi em Alagoas, por sinal. Com o DR de Alagoas. Conversou com o nome de Nilma e foi feito o edital. O diretor do DR desapareceu, foi para alguma praia. Foi andado de jangada de plástico. E os outros empreiteiros não conseguiram o edital. E ganhou essa, da mesma maneira. Então, ele fez um estoque de contratos. Daí, cada ano, ele vem à comissão de orçamento e consegue uma emenda. Igual a essa que o senhor vê aí, nesse jornalzinho que eu lhe dei. Eu lhe dei o jornalzinho. Sim. E consegue a emenda para a sua obra. Muito bem. Como deve estar o governo de Alagoas no bolso da OAS, é medida a obra que ele não fez. Isso é uma anarquia. Isso é um roubo. Eu respondi a sua pergunta. Doutor Cecílio, um minutinho, por favor. Ah, antes, vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria só lhe dar a minha certidão de imposto de renda, que eu nada devo. Eu sou, nada devo não. Estou regular com imposto de renda. Obrigado. Veja a data, por favor. 30 de 11 de 93. Doutor Cecílio, o senhor falou no começo do programa que foi obrigado a fazer uma obra pelo preço mais alto do que seria necessário gastar por questões de preço dadas pelo governo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao contrário. O ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, disse que conseguiu quebrar o cartel das grandes empreiteiras, construindo a hidrelétrica de segredo pela metade do preço. Ele disse que fez um consórcio de três pequenas construtoras, economizando 103 milhões de dólares em relação ao preço cobrado pela CR Almeida. Três coisas. Primeiro, senhor mediador, eu queria entregar também, porque houve uma notícia no estado de São Paulo, de que minha empresa havia falsificado o INSS. Aqui tem uma certidão negativa do INSS, da minha empresa, e isso foi o Jornal São Paulo, o estado de São Paulo que fez, com essa senhora, dona Sueli Caldo. A sua vez, já data. Obrigado. Segunda coisa, antes de entrar na sua... Eu pensei que eu viesse ao programa e que eu, aqui, Roda Viva, e que pudéssemos, além de discutir assim, da forma que vem sendo discutida, nós pudéssemos, via o seu programa, dar ao povo brasileiro uma satisfação, dar saída ao povo brasileiro. Não é possível que esse povo, de 150 milhões de habitantes, sofrido por causa de meia dúzia de OAS da vida, que não enxergam o futuro. Eles terão no futuro os seus palácios, no meio de favelas, e não estão percebendo isso. Eu, há mais tempo, sem ser sábio, eu sou um simples engenheiro, venho percebendo isso. Todo, 40 anos de trabalho como empreiteiro, levando asfalto permanente a Rio Branco. É um exemplo para você. Não vai mal nenhum. Um ano e meio atrás, tinha saído uma reportagem no estado de São Paulo, dizendo que era um absurdo não ligar a capital de Rondônia, Porto Velho, ao Acre. O estado de São Paulo que diz isso. Nós temos ali o documento. O documento não, cópia do jornal. A matéria? A matéria, sim. É um absurdo. E quem dizia isso na matéria? O franco pega. E agora, nós terminamos a obra, levando asfalto permanente a Rio Branco. O Brasil só tem essa extensão territorial, porque existe a Crianos também. Então, eu tive a honra, cumprindo o meu dever, e ganhando algum dinheiro com isso, é claro, de levar esse asfalto permanente a um povo, que não tinha luz, eletricidade. Porque, por incrível que pareça, não existe hidrelétrica para aquela região e são geradores com combustível. O combustível é levado por caminhão. Na época de chuva, seis meses, não passa caminhão. E o povo iniciava a ter fome. Houve um acerto com o governo. O governo nos pagou atrasado. Eu tinha 60% da obra. E outras quatro empresas, e o exército, tinha 40% da obra. E conseguimos chegar a Rio Branco. Eu pensei que eu estivesse nesse programa para descrever algumas coisas do que é o empreiteiro. Isso nós podemos deixar para um outro lado. Não, podemos descrever tudo para o bem e para o mal. As dúvidas e as certezas. Para o bem e para o mal, certo, claro. Eu posso dar resposta a isso. Foi pergunta de... O ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, disse que quebrou o cartel das grandes empreiteiras, construindo a hidrelétrica de segredo pela metade do preço. Ele disse que conseguiu... A Câmara de Devolver, que é a última. Ele disse que conseguiu 103 mil dólares, milhões de dólares mais baratos. Em relação ao preço da CRM. Isso aqui é do Estado de São Paulo. Eu lhe respondo. Diga. Você pode me dar o jornal, o jornal que saiu hoje, do Requião. Agora, eu pediria ao senhor mediador, que me fosse permitido, os caras jornalistas anotam, fazem as perguntas. Eu responderei todas. Então, vamos a essa. Mas o senhor me pergunta, por favor. O senhor Álvaro Dias é um mentiroso. Aqui tem um trabalho feito pela minha empresa. Quer pegar o jornal? Aqui tem dois trabalhos feitos pela minha empresa. O que se oculta em segredo? Um, em que nós demonstramos que o nosso preço não é esse preço que o senhor Álvaro Dias diz. Eu passo o senhor. Esse mentiroso também diz dessas três pequenas empresas que estão na justiça, e aqui está um parecer de um perito documentoscópico, que eu estou processando aqui dentro a cópia do processo. A concorrência foi falsificada. Não houve concorrência. Ele, Álvaro Dias, não é bem um homem, um semi-homem, entregou um amiguinho a essa obra. O dono da empresa que pegou essa obra, DM, Engenharia de Obras, era lixeiro de uma hidrelétrica feita pela Camargo Coreia. Aqui vai o documento, senhor mediador, em que demonstra o que eu estou dizendo. Doutor Cecília, só para colocar o contexto, doutor Cecília... Agora, se o senhor me permitiu... Pois não, só uma questão para colocar o contexto. É justamente sobre isso. Pois não, ele vai terminar, o Toninho. Se o senhor deixar o terminado, depois o senhor faz a pergunta. É que vocês haviam ganho a concorrência na primeira fase? Sim, sim. É isso que eu queria que o espectador... Sim, senhor. Nós havíamos ganho. E foi anulada a concorrência. É isso. Houve uma segunda, foi anulada. Houve uma terceira, não houve terceira, ele deu a obra aos amigos. Aqui está também, no meu estado, um governador que aprovo, o governador Roberto Requião. Desculpe. No jornal Estado de São Paulo, de... Vou achar que é perseguição. Sábado, 4 de dezembro, na página A6. Depois eu vou falar da sua amiga, da Sueli Caldas. Está aqui também. Por favor. Fez um apelo ao Brasil, intitulado Passar o Brasil a limpo. Isso eu já ouvi há tempos atrás do senhor Boris Casoy. E hoje também, não, ontem. Esse aqui é de sábado, então ontem foi domingo. Também no estado de São Paulo, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, deu uma entrevista para passar o Brasil a limpo. Então eu queria fazer algo aqui. Seguinte, é uma ótima proposta que dois governadores venham a público pedindo isso. Eu me parabenizo com o governador do estado que eu morava, porque agora eu sou paulistano. Ele pede o seguinte, que deve haver mais... falta de transparência na CPI. Mas o que ele está preocupado é com o seguinte, quebrar o sigilo bancário de todos que detenham cargos públicos nos três poderes. Está pegando a documentação, por favor. Por favor, se o senhor pudesse ser mais breve. Sim. Isso ele amplia todos os homens dos três poderes e mais aos dirigentes partidários. E também que recua no tempo, o tempo necessário para demonstrar há quanto tempo existe corrupção. é uma proposta de primeiríssima do governador Roberto Requião. O senhor mencionou. Eu tinha terminado. Por favor, então pensei que o senhor tivesse terminado. Isso não é mentira, né, Tocí? Não, isso não é mentira. Mas o que isso tem a ver com a hidrelétrica de segredo? Tem a ver com a hidrelétrica de segredo, é por isso que eu estou falando. Tudo bem. Diga. Seria ótimo que isso ocorresse. Minha empresa, minha pessoa e minha família abrem suas contas bancárias de livre e espontânea vontade. Desde que o senhor Álvaro, tem a ver com o segredo, desde que o senhor Álvaro Dias faça o mesmo com dois amiguinhos. Um chamado Lúcio Sione, um segundo na Gibe, é um turco, na Cibre de Abur. Aqui eu tenho, povo do Paraná, recibos que equivalem a um milhão de dólares, aceito para a dona Débora Dias, esposa do Álvaro Dias, que deveria ter ido para a Provo Par e para a Secretaria de Esportes do Paraná. E não foram? Aparentemente, eu estou usando essa palavra, porque isso me foi entregue hoje, não foram. Aparentemente? Sim. E quem deu esse dinheiro? Quem deu dinheiro? Já lhe disse, boa pergunta. Foi a Federação Paranaense de Futebol. Veja, no mínimo, doutor Cecílio, não é precipitação da sua parte? Não, não. Deixa eu concluir. Sugerir que houve um desvio de recursos dado para... Ele tem direito ao processo. Se o senhor deixar eu concluir do mesmo jeito que o senhor goste. Não, não, não. Não há, no mínimo, precipitação da sua parte ao sugerir, com base em indícios ou o senhor acabou de receber, aparentemente, que teria havido desvio de recursos para a ex-primeira-dama do Paraná? Não, o que eu estou pedindo do Paraná? Vou ver uma má interpretação do senhor. Não. Ele pede aqui transparência. Se ele pede, ele deve começar a limpeza do Brasil pelo Paraná. Então, ele, como governador, poderia abrir a contabilidade da Provopar e da Secretaria da Agricultura para verificar isso. Tem outros documentos que eu poderia mostrar, mas o programa é curto. Mas em segredo... Agora, o senhor mencionou, o senhor mencionou... Já eu não disse o segredo, Já deu o segredo. O senhor mencionou pela segunda vez o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. O senhor se diz um admirador, o governador disse, inclusive, que se ele fosse candidato a presidente da República, o ajudaria na campanha? Sim. e ele, ao mesmo tempo, tem um genro que é diretor, ou proprietário, ou trabalha na OAS, que o senhor tanto critica. Então, alguns telespectadores telefonaram perguntando se não há alguma ligação entre os dois. Um, inclusive, chega a dizer a OAS poderia significar obrigado, amigo sogro. Os telespectadores são Dirceu Alves Ribeiro de Avaré, Luiz Fernando Costa aqui de São Paulo, Roberto Fogale de São Paulo, Amandio Costa também de São Paulo, Antônio Carlos Miller de Sorocaba, Ricardo Camargo de São Paulo e Roberto Figueiredo também de São Paulo. Eles perguntam se o senhor sabe de algum envolvimento do governador Antônio Carlos Magalhães com a OAS ou, no mínimo, eu lhe perguntaria, já que o senhor admira tanto o governador, se o senhor tem acesso a ele, se, no mínimo, o senhor não comentou as barbaridades que o senhor acha que a empresa onde o genro dele trabalha ou é proprietário, na sua opinião, no seu ponto de vista, tem feito. Eu não tenho acesso ao governador Antônio Carlos Magalhães, mas todas as atitudes desse homem têm sido atitudes pelo menos dignas. Você não vê outro tipo de atitude. Não tenho acesso nenhum. Eu tive um pouco de acesso quando ele era presidente da Eletrobras. Com relação ao relacionamento entre ele, o senhor é casado, senhor mediador? O senhor. O senhor tem filhas? Tenho duas filhas. Que idade? 17 e 12. Daqui a três anos, elas vão escolher seus maridos. Não vai ser você que vai escolher. Talvez demore mais um pouco. Talvez demore mais um pouco. Talvez demore mais um pouco. Pode escolher um pouco melhor ou um pouco pior? Sim. Sim. Mas a escolha caberá a elas. O senhor Antônio Carlos Magalhães não tem nada a ver da escolha do casamento de sua filha com esse senhor. Não, mas não é isso que está em discussão. É a discussão se eventualmente haveria ou não alguma ligação. Não deve haver. porque eu estou falando da OAS. O senhor estabeleceu uma ligação entre o ministro Jutain Magalhães e o irmão dele que trabalha na OAS. Sim. O senhor estabeleceu essa ligação porque ele escolhe o irmão. Ele escolhe o irmão? Assim como não se escolhe o gerro, não se escolhe o irmão. Não, não, não. Isso não é pergunta, a resposta é outra. O que eu disse ao senhor aqui em Roda Viva é que o ministro mentiu para mim. E o senhor Antônio Carlos Magalhães não mentiu para mim. Não me cabe o direito de agredi-lo. Ele nada fez comigo. Agora, o relacionamento dele com o sogro, dele com a filha, isso é um problema na família dele. Doutor Cecílio, posso fazer uma pergunta agora, Doutor Cecílio? Eu tenho uma pergunta sobre o salto segredo. Um minutinho, por favor. Um minutinho. O Antônio tem uma questão de segredo. Doutor Cecílio, eu acho primeiro que eu queria um pouco colocar contexto nessa questão de salto segredo, essa usina hidrelétrica, porque, pelo que eu li aqui no material, essa usina foi a Companhia de Eletricidade do Paraná que abriu a concorrência. A Serra Almeida ganhou a primeira concorrência. Sim. Foi vencedora. E a Coppel anulou a concorrência. Sim, senhor. O senhor entrou com uma ação a Serra Almeida entrou com uma ação na Justiça? Na segunda. Na segunda. Depois ela abriu a concorrência para pequenas empreiteiras que não tinham inclusive tradição de construção. Não abriu concorrência, senhor jornalista. Entregou de mão dada a concorrência. Deixa eu terminar, por favor. Entregou de mão dada a concorrência a três pequenas empresas que não fizeram a obra. Quem fez a obra foi a Coppel. Que não tinham equipamento. Quem comprou equipamento foi o governo do Estado do Paraná. Não há maneira de comparar os melhores técnicos que foram contratados. Não eram técnicos dessas pequenas empresas. A empresa era uma empresa de lixo. Então, o que tem que comparar e eu venho e fui à Justiça por causa disso é meu preço incluindo todos os insumos para fazer essa obra. o equipamento, o pessoal que minha empresa entrava com tudo. Nesse caso... Qual foi o preço que a Coppel? 163 milhões de dólares. O preço por quilowatt, quanto que dava em dólar? O senhor vai entrar numa fria. Não, eu estou lhe perguntando. Estou perguntando ao senhor. Pergunta dele. 750 dólares. O senhor não constrói hidrelétricas? Eu não sou do rei. 750 dólares o quilowatt instalado. O preço de quem? Hein? Esse é o preço final da obra? Não entre nessa, não entre. Não, qual o preço que o senhor acha aqui? Não. O que custou para o Estado? O senhor me permita, o senhor está fazendo uma comparação. Como o senhor não é engenheiro, o senhor está cometendo um erro totalmente absurdo. Quem faz o preço do quilowatt instalado? É Deus. Deus cria um tipo de rio, um tipo de quantidade, a vazão de água, a forma que está localizado, tanto topograficamente, como geograficamente, topologicamente, geologicamente, aquela obra. E dá 750 dólares. Se eu lhe disser, isso dito, 690? Xingó. Se eu lhe disser que o quilowatt instalado de Xingó é 690 dólares, o senhor vai ver que é um absurdo. O que tem que comparar é preço de metro cúbico de concreto, aquilo que o senhor disse, com metro cúbico... Eu não sou engenheiro, né? Eu também não sou engenheiro, não. Mas parece, tem a bosta. Mas qual o critério de comparação? Metro cúbico de concreto daquele tipo com metro cúbico de concreto. É um tipo, porque só tipos de rocha, você tem 7, 8 tipos de maneira de extraí-las. Um por um, e pôr em duas colunas, e vê quanto custou a obra. Quer dizer, a obra não saiu mais barata, o senhor está dizendo isso? A obra feita por essa... Não, não houve a diferença de 100 milhões de dólares. Não houve. Pode até, meu preço de 163 milhões de dólares ter sido 8 ou 9 milhões mais caro. Mas é normal, no Brasil, como em outros países do mundo, o governo, depois que aberta a concorrência, até negociar com o empreiteiro. Onde não é normal, é com aquela firma de corrupção chamada OAS, que o governo obriga a fazer por um preço mais alto. Doutor Cecília, eu queria emendar essa pergunta. Por que as empresas estrangeiras não podem participar em concorrências no Brasil? Por causa de pessoas que pensam como pessoas do PT. Mas há uma lei que proíba isso? Peraí, no governo militar também não podia, o PT não existia. Há uma lei que proíba? O governo militar que só apoiava. Só isso que ele ia saber. Há uma lei? Para quem que eu falo? Não, o senhor responde, eu estou com a pergunta. Eu vou pôr em seguida ao Milton, por favor. Há uma lei? É um decreto? Isso que eu queria saber. Está proibindo a participação de empreiteiras estrangeiras? Dá vantagens à empresa nacional. O seu irmão não poderia fazer uma proposta de uma mudança nessa legislação? Eu posso falar com ele e fazer essa... No sentido de abrir a concorrência totalmente? Sim, mas eu acho que cabe muito mais ao Itamar. Com uma simples mensagem do Poder Executivo, o Congresso apoiaria. Mas, doutor Cecília, por que os governos militares que não precisavam nem do Congresso não fizeram essa lei? O senhor tem que perguntar... Passaram 20 anos. O senhor tem que perguntar a alma do Arthur da Costa e Silva e a alma do Garasta Azul, Médici. E se tiver coragem, vai perguntar para o Figueiredo, não para mim. Não, Digo, mas essa sugestão... Não tem nada a ver com o militar. Não, estou dizendo a sugestão que poderia ter sido feita a isso também. Mas isso é um assunto que não cabe aqui. O senhor está discutindo o passado. Não. Com um civil igual o senhor. Não, eu não estou discutindo. Um assunto militar. O que eu quero é que a responsabilidade da não participação de empresas estrangeiras em grandes projetos nacionais seja atribuída exclusivamente a este governo. Porque essa proibição existe há décadas. A este ou algo anterior, o OPT, porque essa proibição da participação de empresas estrangeiras é muito antiga no Brasil. Resposta a quem me perguntou isso primeiro. Essa xenofobia é petista. agora respondendo ao que o senhor está me dizendo. Eu não lhe dou a resposta que realmente cabia e tem muita gente aqui que estava fora do Brasil, fugida. Não cabia a mim e pedir ao senhor com a Silva ou anterior a ele que foi o grande presidente do Castelo Branco ou depois do Castelo Branco ao Garaça Azul Médici ou depois do Imperial Ernesto Geisel ou depois daquele outro presidente que não gostava mais de cavalo que cheiro de povo. Não me cabia isso. Era impossível o acesso, não existia esse acesso. Marco Antônio, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, senhor, o seguinte, em cima de uma declaração que não muito antiga do deputado Luiz Roberto Ponte, mais ou menos em meados do governo do presidente Collor, dizendo que o nível de corrupção tinha chegado a tal ponto que nenhuma grande obra, grande média, pequena obra pública no Brasil estava sendo tocada a ser uma comissão de 30%. E os jornais na época noticiaram isso e foi mais ou menos provado que era isso. O senhor sentiu isso? É, mais ou menos, é como mais ou menos virgem. Foi provado ou não foi provado? Eu não entendo. Alguém lhe pediu 30% em alguma obra? Não. Nunca lhe pediram uma comissão para provar a obra? Agora olha ele atrapalhando, o mediador está atrapalhando. Ele está complementando a pergunta dele. Não, mas espera aí, primeiro eu vou responder. O senhor disse que nunca falou. O senhor é mediador. Primeiro eu vou responder a pergunta daquilo e depois não. Depois a sua. Não, nunca lhe pedi. Não tenho coragem. Está vendo a minha cara? Você acha que tem coragem de pedir 30%? Agora, como é que o senhor sempre tem essa cara? Sempre. Como é que o senhor acha que se sente um político depois de eleito que recebeu dinheiro? Agora é a vez dele, senhor. Nunca lhe pediram era a minha pergunta. Ah, então, o senhor. Eu quero saber o seguinte, como é que o senhor se sente e como é que um presidente da república pode se sentir tendo que negociar com o empreiteiro que ajudou na campanha dele? O senhor acha que isso não interfere na relação entre o político e o empreiteiro que ajudou na campanha? Aquele que tiver acesso deve interferir. Eu vi o Collor como o senhor, talvez o senhor tenha visto mais do que eu, eu só vi o Collor de camisas as mais diversas por televisão fazendo jogging aos domingos ou andando numa lancha. Eu não tive acesso. O senhor ajudou, então? O senhor não tem nenhum lobista trabalhando no Congresso? Um trilho, né? Eu tenho uma empresa em Brasília, uma empresa não, um escritório, e temos pessoas que vão ao Congresso. O que inclusive emprestam, o senhor emprestou um apartamento para uma festa para o Zé Carlos? Foi muito bom o senhor fazer essa pergunta. Foi ótimo. Então, complementando, foi a outra festa ao deputado João Alves. Sim, sim, sim. Nós temos uma casa em Brasília. Meu irmão, quando foi exercer seu mandato de senador e nossa família se dá com a família de um outro senador, não preciso dizer o nome, né? Ficou, ah, essa, automóvel, motorista, secretária, que esse senador deixou em seu gabinete. Certo? E essa senhora deve ter de Congresso uns 30 anos, que é a chefe de gabinete do meu irmão. Um colega dela, que era considerado um gênio em matéria de orçamento, pelo menos todo mundo diz isso, esse senhor, José Carlos Santos, foi promovido por um dos cargos mais altos da República, diretor do orçamento da União, geral da União. Hugo, diretor do orçamento geral da União. Muito bem. 25 anos, os dois juntos, no Congresso. Ainda não tinha aparecido nada disso, que depois todos nós soubemos. Ela pediu a um diretor de Brasília, a casa, para fazer uma festa em homenagem a esse senhor José Carlos Santos. a festa foi feita. Eu só pediria para não saber quantas empadinhas um ganhou, se beberam guaraná. mas quem pagou a festa? Nossa empresa. Nossa empresa pagou a festa. Eu não entro nesse tipo de detalhe. Não, tudo bem. Mas eu posso lhe responder, eu respondi a sua pergunta. foi nossa empresa. E a lei não proíbe que se faça isso. O direito de ir e vir, o direito de fazer festa não é proibido por lei. E a ética? E a ética? Que ética? Se o homem era diretor do orçamento geral da União, 25 anos, funcionário do Senado, onde está a falta de ética? A falta de ética está em dar uma festa justamente para alguém que vai poder liberar recursos para as militares. Eu lhe respondo, mas é fácil. Você acha normal uma relação dessa? Não tinha relação, tinha relação entre ele e essa senhora. Mas essa senhora trabalhava com seu irmão e trabalhou para a sua empresa. E a empresa que pagou. Não, não trabalhou para a minha empresa. Estou dizendo errado. Ela trabalha no gabinete do meu irmão. Sim, mas foi a empresa do senhor que pagou. E daí? Essa que é a questão. Sim, e daí? O que é? Julgamento de Nuremberg? Quatro garrafas de Guaraná, duas garrafas de uísque? Olha, eu tenho não é julgamento de Nuremberg. Nós estamos tentando entrevistá-lo. Mas é tão absurdo, é tão pequeno isso. É o critério de cada um de nós que vai perguntar, por favor. Eu não posso entrar em assunto. Deu que comer agora. A produção diria antes para a gente o que a gente poderia perguntar. Por favor, um minutinho. Há pessoas que acham absurdo e há pessoas que acham que não é absurdo. Mas, enfim, antes da última pergunta, nós estamos chegando ao final do programa. Chegou uma notícia aqui de Brasília dizendo que terminou empatada a votação do mandato de segurança apresentado pelo ex-presidente Fernando Collor no Supremo. Quatro a quatro. Portanto, a decisão fica adiada porque o processo será submetido à deliberação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro William Patterson. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Nosso tempo está esgotado já. Perdemos algum tempo com os nossos problemas técnicos. O senhor deve estar informado a respeito das notícias sobre um suposto cartel de empreiteiras denunciado na CPI do Orçamento através dos documentos encontrados na casa do diretor da Norberto Odebrecht em Brasília. Esse cartel faria, entre outras coisas, política de preços, condições de operação, diretrizes políticas, etc. E somaria 36% aos preços de obras públicas para distribuir entre os políticos que faziam parte dessa operação, dessa maracutaia, enfim. Seria quase uma espécie de governo paralelo. Segundo informações da própria CPI, entre as empresas identificadas como participantes desse colegiado, está a CR Almeida. Então, ele pergunta se isso é verdade, se não é verdade, se o senhor tinha conhecimento disso ou não. Eu posso lhe dizer rapidamente. É mentira. eu estive na CPI e a sua informação está totalmente errada. A informação é da CPI? Não, não é a informação da CPI. Vai me desculpar, eu estive lá. Mas foi depois que o senhor esteve lá? Cinco, não. Cinco horas e meia eu estive lá. E tive, também é um senador, oposição, mas eu não sou, não vou dizer o nome. O senador me procurou com a documentação e quando eu estava saindo de casa para ir ao Senado, me mostraram a Folha de São Paulo. Eu lendo, isso aqui é o orçamento, o organograma da Norberto de Brecht, que consta um livro escrito pelo Dr. Norberto de Brecht, já há 15 anos em que tem a mesma coisa. É um absurdo e isso está errado. Chegando à comissão no horário exato, esse senador veio com uma documentação que tinha sido preparada a noite inteira e fez essa pergunta que o senhor está fazendo. Aí ele me mostrou isso da sociedade secreta. Senador, o senhor não entra em fria. isso é um simples organograma da empresa Norberto de Brecht. Daí ele puxou uma outra folha com o nome de 10 empresas, 15 empresas, na qual estava o nome de minha empresa. Um papel em branco com o nome da minha empresa, o fax, não era telefone, e o nome de contato de uma pessoa da minha empresa. Ele disse, senador, em que caixa estava isso? Estava na primeira, uma na oitava, uma na primeira, porque não diz nada, um papel em branco com o nome de 15 empresas, sem uma assinatura, sem um percentual, sem nada. Senador, isso não vale absolutamente nada. E terceiro, daí era o grande final, ele me mostra uma ata. Senador, fica muito ruim para o senhor. Ata, não é esse papeluxo que o senhor está me dando. isso é um papel apócrifo, porque era uma ou duas páginas datilografadas, sem nenhuma assinatura, sem nada. Como é que pode dizer que isso é uma ata? Mas por que um diretor da Odebrecht teria um papel apócrifo na casa dele? Eu vou lhe responder. O senhor tem que perguntar ao senhor Emílio de Brecht. Isso é um. Dois. Eu não sei quantos canais de televisão filmaram esse senhor Emílio de Brecht ontem, 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 respondendo a todas as perguntas. Se o senhor assistir o vídeo dele, o senhor sabe tudo. O senhor diz o senhor Ailton Reis, o diretor da Norbertia de Brecht no Brasil? Não, o dono. Ah, o dono, a coletiva? A coletiva. Agora, o senhor não tinha nem conhecimento desse cartel? Não é cartel, é um organograma. Não, digo, houve a denúncia de um cartel. Eles confundiram. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de alguma coisa. Não, não tenho conhecimento. O senhor diria que, fora a OAS, tudo azul na América do Sul em relação ao senhor que está dizendo. Não, eu estou lhe perguntando. A minha obrigação cabe acusar uma empresa que é um balcão de corrupção com dois gangsters baianos chamados César Matapires e Carlos Soares. Por que obrigação? Por relação aos meus colegas, o senhor tem um programa tão agradável, o senhor me chama aqui e pergunta. Eu quero saber por que obrigação? Por que o senhor falou que o senhor tem obrigação? Obrigação ante quem? Denunciar o Aécio. É minha. De denunciar. Sim, é minha. Eu acho um absurdo o que vem sendo feito. Eles são o paradigma da corrupção. Descoberto isso, é possível limpar o país. Poderão encontrar outras coisas. Esse é o caminho de descobrir a verdade. Bom, é uma pena só essa. O senhor nunca fez nada errado. Como? O senhor nunca fez nada errado. O senhor não tem nenhuma falha nesses anos de vida. Não, eu fiz. Mas nas empreitadas, não. Que campos o senhor fez, já que o senhor mencionou? Nos mesmos que o senhor faz. Não. O senhor saiba, eu não faço em nenhum. Bom, já que é a sua última resposta a essa, nós agradecemos, então, a presença. Muito obrigado, e me perdoem pela forma com tanto dura. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Pedimos desculpas pela falha técnica, pelo atraso do programa, não pudemos fazer mais perguntas dos telespectadores.